Boa tarde, pessoal. Meu nome, para quem não me conhece, é Eric Borges. Eu sou, hoje trabalho no Clube Pinheiros, no Polo Aquático. Sou ex-jogador, ex-jogador do Clube Pinheiros. Joguei muitos anos na seleção brasileira também. Eu estou aqui para contar um pouco da minha experiência. Eu tenho 57 anos hoje. Eu nasci em 3 de setembro de 1962. Comecei a jogar Polo Aquático no Clube Pinheiros mesmo. Foi o meu único clube aqui no Brasil. Nunca saí do Pinheiros. Sempre joguei pelo Clube Pinheiros. E comecei a jogar com uma idade entre 13 e 14 anos de idade. Naquela época, o Polo Aquático lá do clube só aceitava atleta a partir dos 14 anos. Então, apesar de eu já gostar muito de Polo Aquático, desde pequeno eu ia assistir os jogos do Pinheiros. Desde os 8 anos, eu não perdia um jogo de Polo Aquático. Eu já sabia que eu queria jogar Polo Aquático. Desde pequeno eu sempre quis jogar Polo Aquático. Tive que aturar um pouco a natação até os 13, 14 anos. Até que meus pais me deixaram, depois de muita insistência, começar a jogar Polo. E desde o primeiro momento, desde o primeiro treino, me lembro até hoje do primeiro treino, eu sabia que era isso que eu queria fazer. Comecei a jogar pequenininho, com esses 14 anos de idade. Praticamente, joguei até 1998, de uma maneira bastante séria, bastante intensa. Ao longo da minha carreira como atleta, eu aqui no Brasil defendi somente o Clube Pinheiros. Eu nunca tive nenhuma experiência com outros clubes, nunca tive interesse em sair do Clube Pinheiros. Mas eu joguei na Europa também. Na Europa eu defendi, na Itália, a equipe do Lazio, de Roma, durante dois anos. Depois eu voltei para o Brasil, fiquei um ano aqui, terminei a faculdade e voltei de novo para a Itália. E joguei mais dois anos pelo Roma, outra equipe de Roma. Depois da Itália, eu fui para a França e acabei jogando na França mais uma temporada. Na verdade, eu joguei um campeonato europeu pelo time da França, Marsella. E acabei ficando... eu fui lá só para jogar esse campeonato europeu. Fiquei lá duas ou três semanas, duas semanas treinando com a equipe na França, para depois a gente ir para a Itália e jogar o campeonato europeu. Quando acabou esse campeonato europeu, eu recebi o convite dessa equipe francesa para ficar lá durante mais uma ou duas temporadas. E eu acabei ficando, gostei muito também, foi uma experiência muito gratificante. Depois disso eu voltei para o Brasil e de novo me reintegrei à equipe do Clube Pinheiros. Mas vale lembrar que sempre que eu podia, eu jogava os campeonatos, principalmente o campeonato brasileiro. Eu jogava pelo Pinheiros, voltava para o Brasil, jogava o campeonato e depois me reintegrava de novo à equipe ou italiana ou francesa. E assim como aconteceu com a seleção brasileira. Os campeonatos importantes eu nunca deixei de defender as coisas do Brasil. Então eu voltava para o Brasil ou encontrava com a equipe em algum lugar, em algum campeonato, jogava o campeonato e depois voltava para a Europa para terminar o campeonato italiano. A seleção brasileira, os jogos mais marcantes que eu tive, na verdade foram vários, né? Foram vários jogos, vários campeonatos diferentes. Todos eles para mim foram importantes. Mas um curioso, assim, que até hoje eu me lembro e conto para os meus filhos, que eu achei uma situação inédita, foi durante a Olimpíada de Los Angeles, em 1984. Nós fizemos um jogo contra a Grécia. Um jogo que o Brasil jogou muito bem. Nós no final empatamos com a Grécia. Não me lembro pela cara. Acho que 7x7, aproximadamente. O fato é que no finalzinho do jogo, nós estávamos perdendo de um gol. No último segundo do jogo, o juiz apitou um pênalti ao mesmo tempo que a mesa apitou o término da partida. E aí o que aconteceu é que o pênalti foi validado, o Brasil iria cobrar o pênalti. Nós estávamos abaixo do placar de um gol. O juiz tirou todos os jogadores da água. E só o goleiro, adversário da Grécia. E o jogador do Brasil queria bater o pênalti. Nessa hora ninguém queria bater o pênalti, né? Todo mundo estava se escondendo, afundando. Já tinha gente que já estava nadando para a borda da piscina. E o técnico virou para mim, e eu também querendo me esconder, né? Lógico. O técnico virou para mim e falou, não, Eric, você que vai bater. Tá bom, então eu vou. E fui para bater o pênalti. Naquela época o tempo o pênalti era cobrado dos 4 metros, não dos 5 metros como é hoje. Piscina vazia, torcida, lotada, o estádio ali da Universidade Pepperdine. Eu olhei em volta, assim, não tinha... No banco de reserva da Grécia não tinha ficado uma pessoa. E no banco de reserva do Brasil, o único cara... Nem o técnico ficou. O único cara que ficou ali foi o Carlinhos, que depois virou técnico do Fluminense. que ficou tranquilão, sentado no banco, de braço cruzado, com sorriso no rosto, olhando para mim. Foi engraçado, porque eu, na verdade, não lembro bem como eu chutei. Mas eu realmente estava nervoso, estava, lógico, preocupado. Pô, se eu perder o pênalti, o pessoal vai dar culpa em mim. Aquelas histórias, aqueles problemas psicológicos. Mas o que aconteceu foi que o goleiro adversário tentou fazer um joguinho psicológico. Ficou olhando para mim, tirando sarro, dando tchauzinho. Chutei, chutei nos cordos do goleiro, na orelha do goleiro. Falei, ou eu faço o gol e eu arrebento o nariz dele. Por sorte, o nariz dele não quebrou, a bola entrou no gol. E eu pude comemorar aí com uma certa tranquilidade, com os meus pais. Foi um 7x7. O Brasil era um resultado muito importante. A gente ainda tinha alguma expectativa de seguir o campeonato, seguir fazendo bons jogos. E esse realmente foi o jogo, para nós ali do Brasil, foi um jogo muito importante. Porque a Grécia é uma equipe que todo mundo conhece, uma equipe muito forte. Além desses jogos, tiveram outros, outros jogos interessantes e tal. Mas esse foi um que me marcou bastante.